Bem-vindos ao Trechos do Rodrigo Silva, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Dr. Rodrigo Silva. Agora, qual que é o sentido de um pão sobre as águas? Agora vamos para o contexto. O texto literalmente está, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Naquele tempo, nos templos bíblicos, a mesma palavra para pão, lechem, às vezes era usada para semente. Semente ou pão. E tanto é que falasse semente da tua comida e tudo, porque a semente vai virar o pão, era a semente do trigo ou da cevada. E o que acontece? O pai guardava a semente em casa, porque não dava para colher todos os dias, e a mulher falava, precisamos de farinha. Ele tirava a semente lá da saca, entregava para a mulher, ela fazia farinha, fazia pão para a família. À medida que ia tirando essa semente, a saca ia diminuindo. E se acabasse, não dava para ir ao supermercado e comprar mais, tinha que esperar a próxima colheita. Agora imagina o desespero do pai quando a saca vai acabando e as chuvas não vêm. Ele tinha que esperar a chuva desesperadamente. E aí a chuva não vem, e eles estão orando a Deus pedindo a chuva, aí a chuva não vem. Aí ele fala, mulher, a semente está acabando. É, mas os meninos estão com fome. Então faz o seguinte, vamos comer apenas uma vez por dia. A gente tem que economizar a semente, que está acabando. Lembra a mulher, a viúva de Sarepta? Eu só tenho um pouquinho de farinha, vou fazer um pão para mim e para o menino, vou morrer. Aí quando está para acabar mesmo, o pai tomou uma decisão mais drástica. Vamos comer dia sim, dia não. E os filhos ficam sem entender por que o pai está negando o pão, sendo que tem semente lá. O pai precisa segurar aquela semente. Quando a chuva cai, a chuva principal lá, a chuva temporã, ela cai, fazem vários poços. Aí o terreno fica lagadiço. Aí o pai pega aquela semente que ele guardou, joga sobre as águas, elas brotam, dão o trigo e ele pode colher tempo depois. É uma lição de fé tremenda. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E de maneira homilética eu posso aplicar isso aqui com várias coisas. A gente está lançando o pão sobre as águas aí e a gente vai achar isso depois de muito retorno. Porque com certeza, em nome de Jesus, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu sei que muita gente talvez vai reencontrar o caminho do evangelho através de um debate, de um diálogo aqui do vejam só. Vocês estão lançando o pão sobre as águas e vão encontrar em nome de Jesus. Mostrando a relevância das escrituras para alimentar a fé e providenciar a salvação. E eu tenho certeza, reverendo Weber, eu vou contar uma coisinha para quem está em casa. No intervalo aqui o reverendo Weber falou comigo assim, tudo aqui é feito com muito amor e muita coisa às vezes por pessoas até voluntárias. A gente estava conversando sobre alguns detalhes aqui e às vezes a gente não tem todo aquele profissionalismo que gostaria porque as pessoas são voluntárias e eu falei com ele assim, mas às vezes as coisas feitas com idealismo é que dão o maior resultado. E eu tenho certeza, reverendo Weber, que quando o reino realmente descer na volta de Cristo, eu falo isso com muita convicção. Vocês vão encontrar, em nome de Jesus, muitas pessoas ganhas para o reino porque assistiram um programa, vejam só, às vezes até fora do Brasil. Então toda essa luta, essa dificuldade, são sementes que vocês estão lançando. Então eu peguei o texto no original, dei uma explicação e fiz uma aplicação para hoje.